Essa trupeada é de Guaíba Essa matraca atrevida tem o título de vencedor Essa trupeada é de Guaíba Essa matraca atrevida tem o título de vencedor Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Canta aí, Guaíba Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Essa trupeada é de Guaíba Essa matraca atrevida tem o título de vencedor Essa trupeada é de Guaíba Essa matraca atrevida tem o título de vencedor Vem, minha linda flor Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Canta aí, Guaíba Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou Vem, minha linda flor Vem, minha linda flor Venha ouvir poesia, amor E dizer Adelino com boi de Guaíba chegou E dizer Adelino com boi de Guaíba